Eu estou a caráter aqui para fazer este convite muito especial para o sexto encontro nordestino aqui em Cidrolândia, que este ano terá um local novo, então fique ligadinho com a gente aqui. Mas antes de seguirmos para este convite especial, não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a TV Planalto no Instagram e para receber os vídeos direto no seu WhatsApp, mande uma mensagem dizendo o seu nome. E eu quero receber os vídeos que nós vamos te adicionar na nossa lista de transmissão, porque aqui é só dar o play. Este sexto encontro nordestino terá um novo local, será ali no Sinted, no Sindicato dos Trabalhadores da Educação, bem pertinho ali da Câmara Municipal de Vereadores. Então não tem erro, é só você chegar aí nesta sexta-feira, dia 21, e também no sábado, no dia 22, a partir das 8 horas da noite. E quem vai fazer a animação desse grandioso encontro nordestino, vai tocar um forró bom demais, é o Forró de Dois e também Edinho Sales. Olha só, vai ter concurso de forró para você participar, e é claro, além da comida típica nordestina, você é o nosso convidado especial. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir as nossas redes sociais para ficar ligadinho com a TV Planalto, ligadinho com o nosso Festas e Eventos, para não perder nenhum vídeo, e é claro, saber das coberturas dos eventos que nós fazemos. Porque aqui na TV Planalto é só dar o play. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto